Aide romaneu, aide chamaneu, vingueu O baixê do vingueu, e casou só pra xanema Aide baixê, aide pra mamaneu, vingueu O casou do vingue, vingueu, e casou só pra xanema Ir o batalha aí, ia xa Somos da familia, selimi, extra Emo xefka, pedova, ia xa, somos da xefka Iso kanese, ia xa orkans, eba Selimi, selimi Iso, ozale papirese, taro erjani, antari francusko Danska, danska Iso, ozale papirese, taro erjani, antari francusko Iso, ozale papirese, taro erjani, antari francusko O baixê, ozale papirese, taro erjani, antari francusko Iso, 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 ozale papirese, taro erjani, antari francusko Vem cá pairam pra lábrem, do mar e dos manhã, do mar e dos manhã E já lá vem a orca, de pairam-te dos manhã, do mar e dos manhã E já lá vem a orca, de pairam-te dos manhã E já lá vem a orca, de pairam-te dos manhã Amém.